O massacre no Murumbi, Shopping, foi um assassinato em massa, ocorrido no dia 3 de novembro de 1999, dentro de uma sala de cinema, em São Paulo. O autor, Matheus da Costa Meira, então estudante de medicina de 24 anos, matou três pessoas que estavam na sala e feriu outras quatro. Matheus foi inicialmente condenado a 120 anos de prisão, um mandato que foi reduzido posteriormente para 48 anos. Depois que ele tentou matar outro preso, foi determinado em 2011 que ele tinha que ser transferido para um hospital psiquiátrico, onde permanece até hoje. Ele é conhecido no Brasil como o atirador do shopping center ou atirador do cinema. Olá, esse é o canal Literando na Madrugada, sejam todos bem-vindos. Já vou pedir para vocês deixarem o like no início do vídeo, que isso ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube precisa entender que vocês gostam dos conteúdos, então estou muito feliz que o canal está crescendo a cada dia, mas preciso que ele cresça mais. Preciso do apoio de vocês, pessoal. Comentem aqui o que vocês estão achando dos casos, mais sugestões de casos criminais e biografias. Ative o sininho de notificação também, para vocês ficarem inteirados nos novos vídeos que são postados aqui. Então, vamos à história de hoje. Matheus da Costa Meira nasceu no dia 4 de abril de 1975. No ano que ocorreu, em 1999, que ocorreu o massacre, ele vivia sozinho em um apartamento em São Paulo. E ele estava estudando medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele estava, então, no sexto semestre e faltavam apenas 15 dias para sua formatura. Sua família era rica, incluindo seu pai, que era também médico. Ele morava em Salvador, onde era sua cidade natal. E Matheus recebia regularmente dinheiro de seus pais para viver uma vida confortável. Ele passava a maior parte do dia, então, sozinho e jogando videogames. Ele foi descrito, então, como a maioria das pessoas como tímido, introvertido e apático. E ele tinha um fraco desempenho acadêmico. Teve uma vez, então, que ele se recusou a fazer um trabalho obrigatório da faculdade. E ele foi enviado para a divisão de psicologia da instituição. E, por algumas fontes, no entanto, ele foi descrito como uma pessoa gentil e calma. Que mudou de personalidade meses antes do ataque. Então, antes do massacre, ele já possuía uma pistola, mas optou por obter uma arma mais poderosa. Uma submetralhadora. Que ele adquiriu ilegalmente. A polícia também investigou por dois crimes adicionais. Posse de drogas e falsificação de CDs. Em seu apartamento, ele encontraram também equipamentos para pirataria de CDs. E algumas drogas e munição. Matheus disse à polícia que ele planejava esse ataque sete anos antes. E que escolheu o filme Clube da Luta. O que estava passando no dia do ataque. Estava passando esse filme porque o personagem principal, ele sofria de esquizofrenia. Segundo testemunhas, então, no dia da ação, no dia 3 de novembro de 1999, dentro da sala 5 do cinema do Morumbi Shopping, zona sul da capital paulista, Matheus, na época, então ele tinha 24 anos, começou a assistir o filme na primeira fila. Ele teria, então, levantado do seu lugar, ido ao banheiro, onde tira a arma da bolsa e resolve testá-la. Atirando no espelho, aparentemente contra a própria imagem. E depois, ele volta à sala de projeção, ficando à frente da plateia, junto à tela de cinema. Então, ocorre que ele saca a arma novamente e atira para o alto. Quem está, então, na primeira fila do cinema, vê a tempo que se trata de tiros reais e se abaixa. Enquanto os demais acreditavam que os tiros estavam vindo da tela. A sala permaneceu escura, imagina o pânico dessas pessoas. Os 5 feridos por bala ou estilhaço ficaram fora de perigo. Dessa tragédia, resultaram 3 mortes. 4 pessoas feridas e mais 15 pessoas em estado de pânico. Os tiros duraram cerca de 3 minutos. Tal tragédia rendeu a Matheus o apelido que carrega até hoje. E o filme que estava sendo exibido no momento dos disparos era O Clube da Luta. Preso em flagrante, então, Matheus acabou condenado a mais de 120 anos e 6 meses de prisão, em regime fechado. Seus advogados alegaram que Matheus era semi-imputável, ou seja, possuía consciência parcial de seus atos. A sua defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, ouvia vozes misteriosas, tinha crises de agressividade, além de um comportamento estranho e solitário. Depois de várias apelações judiciais, Matheus foi condenado aos formais 30 anos no máximo. Como sempre, aqui a nossa lei é muito complicada, previstos pela justiça brasileira. Os advogados de defesa tentaram em vão alegar insanidade mental. Então, no ano de 2007, houve a redução da pena para 48 anos e 9 meses. Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carandiru, em São Paulo, até o presídio ser desativado em 2002. Posteriormente, então, ele foi transferido para a penitenciária de Tremembé, que é onde ficam os crimes mais midiáticos. E depois, em 2009, para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador, que é onde ele nasceu e mora a maior parte da família dele. E no dia 8 de maio de 2009, Matheus tentou matar seu colega de cela, o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, com uma tesoura. Na penitenciária Lemos Brito, na cidade de Salvador. E foi autuado por tentativa de homicídio. Então, ele fez isso porque, aparentemente, o homem estava ouvindo a televisão em um volume muito alto. E isso acabou irritando ele. Então, pensa o quanto esse cara é perigoso. No ano de 2011, então, a Justiça da Bahia, por meio do júri popular, o absolveu da acusação de tentativa de homicídio contra o colega de prisão. E foi considerada a tese defendida até pela promotora, do caso que o ex-estudante era inimputável, por sofrer de doenças mentais. Ó, coitadinho, doenças mentais. Atestadas por laudos médicos. Com tal decisão, Matheus foi encaminhado para o hospital de custódia e tratamento de Salvador, onde permanece até hoje. E tem que ficar lá por um bom tempo, né? Porque essa pessoa solta é capaz de tudo. Então, que ele permaneça lá pelo resto da vida, né? Porque essa pessoa é muito perigosa. A sociedade corre riscos com essa pessoa fora da cadeia, fora desse instituto aí que ele tá, né? Que ele tá sendo tratado com doenças mentais. Então, que ele permaneça lá pra toda a vida. E espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Então, deixa o like novamente, se inscrevam no canal. E mais comentários aí, pessoal, sobre casos criminais, biografias que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. E casos também diferentes, né? Não tão os famosos, digamos assim, mas algo que eu não conheça, se vocês souberem. Ou acrescentar algo nesse caso que não foi falado também. Então, vai acrescentar muito aqui pro canal, tá bom? Então, esse foi o caso de hoje. E até breve. E aí